Moradores do Beco São Geraldo estão se mobilizando para ajudar as famílias que perderam suas casas no incêndio ocorrido no bairro Colônia Oliveira Machado. O incêndio aconteceu no dia 9 de agosto por volta das 11h50 da noite. Nove residências foram atingidas pelos sinistros e as famílias perderam tudo. Nós estamos agora com os moradores do incêndio que aconteceu na rua São Geraldo, Beco 1, no bairro Colônia Oliveira Machado, onde eles relatam para a gente as dificuldades que estão tendo após o incidente. Nós vamos falar agora com alguns moradores que vão dar mais informações a respeito das campanhas solidárias que eles estão fazendo para arrecadar fundos para se manterem. O senhor Salles conta que na casa em que morava com a esposa e as duas filhas não sobrou nada. Eu estou morando na igreja que o pastor nos deu um compartimento lá para a gente morar, está eu e minha família lá. E estamos nessa luta para ver se conseguem alguma coisa, para ver se a gente reconstrói a nossa casa. Eu praticamente, queimou tudo, tudo, tudo. O meu não sobrou nada. O meu foi queimado tudo. Eu só estou vestido porque já foi que a doaro, né? E a gente só pede os pessoais para nos ajudar, quem pode ajudar. A dona Eliette relata que teve uma parte da sua residência incendiada e que precisa de ajuda para recuperar esta parte atingida. Ontem que eu já dormi aqui, a gente dorme no chão mesmo, né? A parte que não queimou, que ela queimou só a metade, né? Só que a parte que eu dormi, ela queimou tudo. Colchão, cama, lençol, o que tinha direito, queimou tudo. Televisão, tudo. Aí a gente estava dormindo lá no educando, na casa do namorado da minha filha. Aí ontem já dormi aqui porque é muito cansativo. Está todo para lá e para cá, para lá e para cá, né? Aí no momento que eu queria mesmo, uma doação de madeira, tijolo, alumínio para cobrir a casa, entendeu? Porque além de tudo a gente não está trabalhando. Eu trabalhar, mas agora não estou mais. Alguns vizinhos abriram as portas de suas casas para abrigarem as famílias que não tiveram para onde ir. A dona de casa, Thaisa, conta que no momento do incêndio não estava na sua residência. E após perder tudo, uma vizinha a acolheu junto com a sua família. E hoje, graças a Deus, teve uma família que nos acolheu, né? Que somos seis pessoas. E aí essa pessoa praticamente saiu da casa dela para nos deixar lá com todos os nossos irmãos, né? Uma das organizadoras da campanha solidária realizada no bairro, A dona de casa, Kelly Sabrina, informa que estas famílias estão sofrendo golpes de pessoas que se aproveitam para desviar as doações. Ela relata que muitos contatos foram espalhados e que as doações não chegam a quem de fato precisa. A casa do meu irmão, da minha família e dos meus vizinhos estão pegando fogo. Então a gente está fazendo campanha solidária, a gente está compartilhando no Facebook, eu estou compartilhando no Instagram. E pessoas estão falando que estão ajudando com o Pix. Mas esse Pix não está chegando até nós. Esse dinheiro não está sendo arrecadado, ele não está chegando até nós. Porque a gente fez a campanha para juntar o dinheiro, para comprar madeira, para ajudar as pessoas que sofreram no incêndio. Os moradores pedem ajuda com doações de madeiras para a reconstrução das casas que foram atingidas pelo fogo. Além disso, eles disponibilizam o Pix das famílias que necessitam de ajuda. Então, a gente está nessa campanha, nessa luta com os nossos moradores, vizinhos. Eu moro aqui há muito tempo, tenho 65 anos que moro aqui ao lado desse beco. Minha casa não foi atingida, viu gente? Mas os moradores que são nossos vizinhos de muito tempo foram atingidos. E nós estamos pedindo aos empresários, às fundações que podem nos ajudar a formar um kit, kit madeira, gente, para que a gente possa agrupar essas pessoas. Porque todos estão pelas casas dos outros, todos estão sendo ajudados pela família. Essa moça aqui, ela colocou uma família na casa dela. Então, a gente precisa trazer essas famílias de volta para suas casas. Nós estamos pedindo madeira, kit madeira, para que a gente possa fazer essas casas.